Fala pessoal, o que a gente está descendo agora ali para fazer é o make-off da noiva, o nosso primeiro do fim de semana. Vamos correr aqui, vamos ver o que vai sair desses trabalhos que se faz. Fala pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá.